Música Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais. A farmacêutica Novavax já começou a testar a vacina combinada contra a gripe e Covid-19. O estudo é feito na Austrália e envolve mais de 600 adultos com idades entre 50 e 70 anos. O teste em estágio inicial da vacina combinada contra a gripe e a Covid-19 deve ser feito em 640 adultos saudáveis que já foram infectados com o coronavírus ou que tiveram tomado a vacina contra a Covid há mais de oito semanas. Os participantes vão receber uma combinação do imunizante anti-Covid da Novavax e da vacina contra a influenza. Em estudos pré-clínicos, a vacina combinada gerou respostas robustas para a influenza A e B e protegeu contra o coronavírus. A estimativa é que essa mistura possa aumentar a eficiência na aplicação no sistema de saúde e alcançar altos níveis de proteção contra a Covid e influenza com um único regime de dose. A farmacêutica Novavax espera obter os resultados do teste no primeiro semestre de 2022. Em junho, um estudo de fase 3 publicado na The New England Journal of Medicine mostrou que a vacina contra a Covid da Novavax tem eficácia de 89,7% contra a infecção. O imunizante é administrado em duas doses, com um intervalo de 21 dias. Participaram do estudo 14 mil voluntários com idades entre 18 e 84 anos, de 33 locais do Reino Unido. Entre esses voluntários, 44,6% apresentavam alguma comorbidade e nenhuma morte ou hospitalização foi registrada entre os que receberam a vacina. Nos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden vai exigir vacinação ou então testes de Covid semanais a todas as empresas com mais de 100 funcionários. A medida é um novo esforço para derrotar a variante Delta do coronavírus, que gera uma onda de contágios no país. As empresas devem se assegurar de que sua força de trabalho esteja completamente vacinada ou exigir dos trabalhadores que não se vacinarem que obtenham um teste com resultado negativo pelo menos uma vez por semana. A medida vai afetar cerca de 80 milhões de pessoas e se soma à extensão da obrigatoriedade da vacinação para funcionários federais e todos os que trabalham em hospitais e recebem reembolsos federais de atenção médica. O presidente Biden afirmou que uma clara minoria de americanos impede os Estados Unidos de superarem a pandemia. Todas as pesquisas apresentadas até hoje sobre o trabalho remoto apontaram que esse tipo de contratação veio para ficar, principalmente no setor de tecnologia de informação. E com a mudança quase inevitável do cenário, o mercado começou a adotar estratégias para melhorar a situação de quem vai desempenhar as tarefas dentro de casa. Novo normal, nova rotina, novo ambiente de trabalho, novas perspectivas, novo, novo, nova. Trabalhamos em casa durante praticamente dois anos e agora muda tudo? A medida provisória 1046 prevê que a migração para o teletrabalho ou retorno são uma prerrogativa da empresa. O empregador tem 48 horas para comunicar a mudança, a qual o funcionário deve respeitar. E aí, o que nós temos conversado com muitas empresas é, você vai exigir o trabalho, você tem que ter seto presencial, tem que ter certeza que você está cumprindo todas as regras da legislação municipal, estadual e federal de prevenção à infecção por Covid, tem que verificar se no município onde você está ou no estado, as fases dos programas de combate permitem o retorno ao trabalho presencial, em que percentual, se é 100%, se é metade do trabalho e que todos os protocolos de prevenção estão sendo seguidos. Entre as principais propostas está a ergonomia, que visa o bem-estar dos colaboradores, dividida em três pilares, física, cognitiva, operacional. Física, relação entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem, cognitiva, treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas, foco na confiabilidade e estresse, operacional, processos de comunicação interna da empresa. A ergonomia também tem que ver muito com a saúde mental e com a saúde emocional. Essa volta é uma nova adaptação e muitas coisas mudaram. Se eu tenho uma direção, as coisas são menos complicadas, que a gente tem esse ambiente de abertura, de conversa, onde eu posso colocar as minhas dificuldades, sem medo. A humanização faz a diferença, porque o robô, a tecnologia, fazem muitas coisas, mas a gente precisa de gente, gente faz a diferença, nós temos que humanizar. E a felicidade foi citada pela Universidade da Califórnia, que em pesquisa pontuou que o trabalhador feliz é em média 31% mais produtivo, três vezes mais criativo e vem de 37% a mais. Se os RHs já não vinham falando sobre felicidade no trabalho antes de 2020, eles já estavam atrasados, porque hoje o RH já tem que ter essa visão, que olha para o colaborador e pensa no bem-estar dele, física e também na parte mental. Por enquanto, ao que tudo indica, o modelo híbrido é visto como um caminho sem volta. Uma pesquisa realizada pela Coworking WeWork, 53% dos funcionários desejam trabalhar por semana, três ou mais dias em casa. Empresas de RH seguem firmes na política de clientes satisfeitos e funcionários felizes, resultando em um ambiente mais próspero. No dia 11 de setembro de 2001, há exatamente 20 anos, uma série de ataques terroristas coordenados deixou quase 3 mil mortos e mudou os rumos da história, lançando os Estados Unidos em uma guerra ao terror que na prática dura até hoje. A gente vai assistir agora relatos de quem viveu esse episódio de perto. A imagem que abalou o mundo em 11 de setembro de 2001, as famosas torres gêmeas de Nova York em chamas, o que a princípio pareceu um acidente, se transformou no episódio mais sombrio da história dos Estados Unidos. Tudo começou pouco antes das 8 da manhã, quando 19 jihadistas embarcaram em 4 aviões nos aeroportos de Boston, Washington e Newark, este último perto de Nova York. Menos de uma hora depois, o avião que decolou de Boston para Los Angeles, sequestrado pelos extremistas, atingiu a Torre Norte entre os andares 93 e 96. Todos os 87 passageiros e membros da tripulação do avião morreram instantaneamente, assim como centenas das 50 mil pessoas que trabalhavam no World Trade Center. Muitos ficaram presos acima do 91º andar, sem acesso às escadas de emergência. Joseph Tittmer estava naquele momento em uma reunião com corretores de seguro no 105º andar da Torre em frente, o prédio sul do World Trade Center. Após a ordem para deixar o arranha-céu, decidiu descer as escadas, o que acredito ter sido a melhor decisão da sua vida. Enquanto descia, o segundo avião atingiu a Torre Sul. Eu estava entre os andares 74 e 72 nas escadas quando o segundo avião atingiu o nosso prédio. Ele atravessou os andares 77 e 82 e estávamos apenas alguns andares abaixo. Nunca senti nada assim. Aquele prédio, aquela escada de incêndio onde estávamos, aquele bunker de concreto, começou a tremer tão violentamente de um lado para o outro que os corrimãos saíram das paredes. Tittmer ainda se emociona ao lembrar que no 31º andar, ele e seus companheiros se depararam com bombeiros que subiam para salvar aqueles que estavam presos. Dava para ver nos olhos deles. Eles sabiam que estavam subindo para tentar combater um incêndio que não podiam vencer. Sabiam que estavam subindo aqueles degraus tentando salvar vidas e provavelmente não poderiam salvar. E eles sabiam que estavam subindo e que nunca voltariam. Às 9h59 da manhã, quando conseguiu se afastar do prédio, Joseph ficou impactado com o barulho ensurdecedor do desabamento da Torre Sul. Naquele momento, o paramédico Alkin se preparava para receber os feridos no Hotel Marriott, localizado entre as duas torres. Ao ouvir o estrondo, ele instintivamente se jogou sob uma caminhonete estacionada debaixo de uma passarela. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. A Torre Sul desabou em 10 segundos, matando mais de 800 civis e socorristas que estavam no perímetro. Quando Kim conseguiu sair debaixo do veículo, ele se viu cara a cara com a devastação. Tudo o que vi ao meu redor era um campo de destroços. Para mim, a cidade inteira estava assim, e talvez até mais além. No Pentágono, sede do Departamento de Defesa localizado em Arlington, Virgínia, Karen Baker, especialista em relações com a imprensa do Exército, já sabia na época que os ataques ao World Trade Center não haviam sido acidentais, mas ela se sentia no lugar mais seguro do mundo. Baker caminhava para sua mesa quando o voo 77 da American Airlines, que havia decolado do aeroporto de Washington, Dulles, para Los Angeles, com 59 passageiros e tripulantes a bordo, sequestrado por 5 jihadistas, colidiu com a fachada oeste do edifício de concreto reforçado. Foi uma explosão enorme em seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram até que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim, foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Poucos minutos depois, o voo 93 da United Airlines, que havia decolado de Nova Jersey com destino a São Francisco, foi desviado para a capital Washington. Os passageiros resolveram enfrentar os jihadistas e invadiram a cabine. O avião acabou caindo em uma colina arborizada perto da pequena comunidade de Shanksville, na Pensilvânia, a 20 minutos da capital americana. Gordon Feltz perdeu o irmão Edward naquele voo. Junto com autoridades e outros parentes das vítimas, ele criou um memorial no local. Eles foram heróis, cuidaram do problema com as próprias mãos, ajudaram a prevenir o grande desastre naquele dia e ganharam um papel na história deste país. Esses heróis não podem falar por si próprios, porque já não estão aqui. Por isso, alguém tem que representá-los. Os ataques de 11 de setembro deixaram 2.753 vítimas em Nova York, 184 no Pentágono e 40 em Shanksville. Mas, acima de tudo, eles atingiram a alma dos Estados Unidos, que se consideravam intocáveis e acabaram por mudar o rumo da história. E depois do intervalo, você vai ver que tem loja oferecendo desconto para quem se vacina contra a Covid. Até já! O Chile aprovou o uso da Coronavac em crianças com mais de 6 anos. No Brasil, a aplicação da vacina na faixa etária acima dos 12 anos de idade foi rejeitada pela Anvisa. A Agência Reguladora de Medicamentos do Chile aprovou o uso da Coronavac, vacina anticovide produzida pela chinesa Sinovac, para uso em crianças de mais de 6 anos. A autorização também permite que mais pessoas sejam incluídas na campanha de vacinação do país. O país já tinha aprovado o uso do imunizante da Pfizer-BioNTech para crianças acima de 12 anos. E mais de 654 mil pessoas nessa faixa etária já receberam ao menos uma dose desde maio. A Coronavac é a principal vacina da campanha chilena, que já vacinou totalmente mais de 13 milhões dos 19 milhões de habitantes até agora. A Coronavac também teve a aprovação para o uso de emergência em crianças na Indonésia e na China. No Brasil, o uso desse imunizante em adolescentes foi rejeitado pela Anvisa. O Chile testemunhou uma queda considerável de infecções nas últimas semanas. O Diese calculou que o salário mínimo ideal para garantir o básico nos lares brasileiros seria de mais de 5 mil reais. O valor considera o custo da cesta essencial de alimentos, educação, moradia e saúde. O salário mínimo de 2022 deve ser de 1.169 reais, segundo a proposta orçamentária anunciada pelo governo federal. O reajuste de 69 reais, ou 6,2%, é inferior à inflação projetada para o ano, que deve girar em torno de 7,4%. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontou que o necessário para garantir a sobrevivência de uma família brasileira com dignidade seria de 5 mil e 400 reais. Para chegar ao piso salarial adequado, o Diese considerou a cesta básica mais cara de 17 capitais e as necessidades básicas de uma família com dois adultos e duas crianças. Entre os itens considerados estão alimentação, educação, moradia, saúde e transporte. Desde 2019, o piso nacional passou a ser corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor para preservar o poder de compra do salário mínimo. Mas a decisão não trouxe ganho real à remuneração dos profissionais. Tomar a vacina contra a Covid-19 é imprescindível para garantir a proteção contra o vírus e ajudar o país a caminhar para a tão desejada normalidade. Em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, restaurantes e lojas estão oferecendo descontos para quem se vacinou. Tomar a vacina contra a Covid, além de proteger contra a doença, virou um bom negócio para quem pretende economizar nesta loja de artigos de decoração e presentes. O cliente que comprovar que tomou as duas doses da vacina tem 30% de desconto. É uma vitória para o comércio, porque o comércio sofreu muito com a pandemia. E lógico que também para atrair cliente, que acabou dando muito certo. Está vindo muito cliente aproveitar a promoção da vacina. De acordo com o vacinômetro, 46% da população em Mato Grosso do Sul está com o esquema vacinal contra a Covid completo. Na capital, o índice é de 48%. E para estimular que outras pessoas tomem a vacina, o comércio da capital lançou esta campanha, a exemplo de outros estados. Juliana Silva soube que os bares de São Paulo estavam com esta promoção e há um mês aderiu à ideia. A gente queria incentivar quem não tomou a vacina e beneficiar quem já tomou. Então, por isso que a gente dá 10% para a primeira dose e 15% para a dose única ou se já tomou as duas doses. O número de pedidos na pizzaria subiu 15%. E essa promoção segue até quando? Olha, a gente não tem data, então a galera tem que aproveitar enquanto ela estiver aí. A reabertura de destinos internacionais aos brasileiros provocou uma corrida por passagens, com as buscas nos sites de viagens saltando mais de 300%. Um levantamento de empresas do setor mostrou que mesmo com a demanda subindo para alguns destinos no exterior, a média de preços ainda representa um desconto de até 40% em relação a 2019, antes do início da pandemia. O levantamento levou em conta os destinos nacionais e internacionais mais buscados no primeiro semestre de 2021 e comparou os valores médios dos bilhetes aéreos de ida e volta para estes mesmos destinos na primeira metade de 2019. Entre os destaques estão Cancun, no México, com 48% e Salvador, com 33%. Os custos dos bilhetes para voos domésticos também caíram, inclusive para destinos bastante procurados, como Rio de Janeiro, Recife e Natal. Quem cogita em voar para a França, que recentemente anunciou a reabertura para os turistas brasileiros vacinados, agora pode ser um bom momento. De acordo com a pesquisa, a passagem de avião para a capital francesa ficou até 29% mais barata em dois anos. Outro destaque é a presença de cidades como Orlando, Nova York e Miami, entre os dez destinos internacionais mais buscados do primeiro semestre de 2021. Embora as passagens aéreas para as três localidades apresentem preços mais baixos, as fronteiras do país permanecem fechadas para os turistas que voam do Brasil. O primeiro trem movido a hidrogênio no mundo realizou um passeio de demonstração na França. Sem qualquer emissão poluente e tão silencioso quanto um trem elétrico, este libera apenas vapor e água. O modelo é o primeiro movido a hidrogênio do mundo e já foi testado com sucesso na Holanda, Áustria, Suécia e Alemanha. Os alemães já encomendaram 41 trens. É uma solução para o futuro por uma boa razão. Hoje, 45% da nossa malha ferroviária não está eletrificada. Isso significa que temos como solução ou eletrificamos e sabemos o custo envolvido, ou introduzimos trens regionais elétricos à bateria, ou caminhamos para a hibridização entre baterias e hidrogênio ou para o hidrogênio. Então, o hidrogênio, obviamente, tem um futuro na França nessas linhas não eletrificadas e, mais amplamente, um mercado europeu para conquistar um mercado mundial. O ministro ainda destacou a criação de empregos qualificados para o setor ferroviário, planejando centenas de trens movidos a hidrogênio pela França. Jebari adiantou que já foram assinados acordos para testes de 14 trens movidos a hidrogênio em 2023 e 2024 e o início da operação está previsto para 2025. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.